Os Sonhos de Deus, Gabriela Rocha, Intropiano, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Se tentaram Não desista Levanta Recebe a cura 1, 2, 3 Outra vez Pequena pausa Não desista 1, 2, 3, 4 Levanta Recebe a cura 1, 2, 3 Outra vez 1, 2, 3 Pequena pausa 1, 2, 3 Sai bateria Um som de ousadia 1, 2, 3 Outra vez 1, 2, 3 Instrumental piano 1, 2, 3, 4 5, 6 1, 3, 5 1, 2, 3